Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá ótimo! Jê Ruivo tá aí! Tu desacreditou de mim, me viu na poça É quando eu mais precisei, você virou as costas Não é mais o jogo, virou e o mundo deu voltas Pra quem sorriu na nossa ida, vai chorar na nossa volta Tu desacreditou de mim, me viu na poça É quando eu mais precisei, você virou as costas É mas o jogo virou e o mundo deu voltas Pra quem sorriu na nossa ida, vai chorar na nossa volta Desacreditou de mim, eu tô de volta Não sei se foi bom pra você que não gosta de funk Vai ter que me aturar Que eu não obriguei a apertar o play pra me escutar Mas não me leve a mal, respeito é bom e eu gosto Aprendi dentro de casa, que assim em qualquer lugar Encasto, olho a nave do ano Tô virando o foco das mulheres Você fica aí resmungando Vai cuidar da sua vida É zé que da minha não perde uma brecha Pra falar do meu nome Inveja bate em volta Pou no seu olho grande Tu desacreditou de mim, me viu na poça É quando eu mais precisei, você virou as costas É mas o jogo virou e o mundo deu voltas Pra quem sorriu na nossa ida, vai chorar na nossa volta Tu desacreditou de mim, me viu na poça É quando eu mais precisei, você virou as costas É mas o jogo virou e o mundo deu voltas Pra quem sorriu na nossa ida, vai chorar na nossa volta Desacreditou de mim, eu tô de volta Não sei se foi bom Pra você que não gosta de funk Vai ter que me aturar Que eu não obriguei a apertar o play pra me escutar Mas não me leve a mal Respeito é bom e eu gosto Aprendi dentro de casa, que assim em qualquer lugar Encasto, olho a nave do ano Tô virando o foco das mulheres Você fica aí resmungando Vai cuidar da sua vida É zé que da minha não perde uma brecha Pra falar no meu nome Inveja bate e volta Pou no seu olho grande DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas Desacreditou de mim, me viu na poça É quando eu mais precisei, você virou as costas É mas o jogo virou e o mundo deu voltas Pra quem sorriu na nossa ida, vai chorar na nossa volta